Salve, salve galerinha! Começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal, galera. Somos o casal desbravando. No rolê! É isso aí, galera. E hoje, galera, a nossa saga lá pro... O Aracruz, aí... Prainha, você que assistiu aí, galera. Se não assistiu ainda no vídeo, assiste lá, galera. E hoje a gente vai pra onde? Pra Itaúnas. Vamos conhecer Itaúnas lá, galera. É um pouco da vila lá, beleza? Vamos lá e estamos saindo do supermercado, como sempre. Compras, galera, pra viagem. É isso aí, galera. Vamos lá. Acompanha tudinho esse vídeo aí, que o semáforo que abriu a gente tem que passar. Bom dia, galera, do canal. Acordamos hoje aqui, galera. Olha o quintal de casa hoje. Olha o quintal. Vila de Itaúnas. Bom dia, bom dia, galera. Então, galera, é... Estamos em Itaúnas. Como vocês sabem aí. E, galera, e... Estamos aqui preparando o café da manhã. Aqui, ó, no nosso Google do Home, galera. E, Ana, tá ajeitando as coisas ali, ó. Dá um salve pro povo aqui. Então, galera, aqui é a trilha do seu Tamandaré, galera. Vamos conhecer aqui a trilha. Vamos desbravar aqui Itaúnas. Olha a placa. Obrigado, volte sempre. E aqui é um pouco da trilha do seu Tamandaré, galera, ó. Olha. Olha. Vamos desbravar aqui e rodear. Vamos entrar na trilha do seu Tamandaré. Vamos conhecer a trilha. Olha o lugar aqui, ó. Bem bastante. Estamos ali preparando um café ali no meio do nada. Essa que é a vida das aventuras, de ver a gente na estrada. E aí, galerinha, ó. Ana bem concentrada ali, fazendo um mexidão pro nosso café da manhã, ó. Vai ser um pãozinho. O café já tá pronto já. Bem rápido esse fogão. E fazendo um ovinho com a mortadela ali, mexida ali. Pra gente comer no pão. E é isso aí, galera, ó. A vida de viajante. Viajando, gastando pouco. E aí, galera, depois daquele café reforçado, como vocês viram aí, galera, agora vamos caminhar em intervalo aqui na trilha do Tamandaré. Vamos caminhar aí mais ou menos por volta de 30 minutos, galera. E estamos aqui, ó. Todo trajado. Aí, ó. Nosso kit de sobrevivência, né? Vocês sabem que não pode faltar. E aí, galera, estamos aqui. Hoje vamos conhecer um pouco da trilha do seu Mandaré. Tamandaré. Tamandaré. Tamandaré? Tamandaré. Então, galera, deixa eu parar aqui na sombra aqui já. Nem comecei a trilha, já que vou explicar um pouco pra vocês. Então, o... O seu Tamandaré era um morador daqui da vila, da antiga vila de Itaunas, que tem uma casa sobterrada por meio que a gente soube, através de amigos. E ele viveu aqui da década de 1940, né? Isso. Ah, 70? Isso. Então, galera, foi esse meio aí mesmo, galera. E em homenagem a esse morador daqui de Itaunas, o seu Tamandaré, aí eles colocaram uma trilha, né? Com o nome dele, galera. E essa trilha a gente está fazendo agora. Vamos que vamos. Vamos conhecer elas, galera. Aí, pessoal, ó. Tá nós na trilha, né? Passamos uma pontinha ali atrás. Agora tem uma aqui, que é desafio essa ponte, que tem que subir ela e descer. Lá vamos nós. Olha lá, o Wagner subindo ela, ó. Lá vamos nós. Embaixo é o riozinho. Né? Vou me segurando aqui, porque eu tenho medo dessas coisas. Para mim, uma hora a ponte pode cair. Isso é pressão psicológica de maluco mesmo. Lá vamos nós. Deve ter umas três pontinhas dessas, né, amor? Tem a outra lá na frente também, ó. Ela dá mais um pedacinho. Né? Mata para tudo quanto é lado, ó. Bem fio aqui na mata, né? É. Não dá para pregar aquele solão quente durante a trilha, porque tem as matas. Mais pontezinha, ó. Bem curtinhas as pontezinhas, mas dá para a gente passar de boa. Essa aqui que eu acho massa, que ela é... Ela tem uma curvazinha. De bom, já deu para perceber que ela tem uma curvazinha, né? Aham. Uma passarelazinha, ó. Essa aqui é a... Eu acho que a gente vê de lá de trás para cá. Essa aqui é a mais forte, né? É. Bem mais forte, ó. É uma reforção. Aí não tem água, né? As outras... É, aqui já é mais seco, ó. Lá vamos lá. Será? Será que nessa... Será que nessa trilha do seu Tamandaré, será que tem bicho por aqui? Bicho deve ter, porque é mato, né? Mas... Deixa nos comentários aí. Mas é, gente. Se vocês... Para quem conhece Itaúna, já viu algum bicho, alguma coisa assim no meio das trilhas, comenta aí nos... Comenta aí no vídeo aí para a gente, para a gente saber. Porque até a gente... Acho que eu nunca vi. A única coisa que eu vejo nas trilhas aqui é borboletas. E como é que é o nome daquele bichinho? Passarinho. Passarinho. E... Como é que é o nome daquele bichinho que estava no chão, passando no chão, amor? Lagato, eu acho. Lagato. Um lagato. Um lagato calando. Uma coisinha assim. Não sei o nome daquele negócio, não. Bora. Então, galera. Aqui, ó. Tem essa placa. Identificando aqui, ó. Dunas da praia. Dunas e praia para cima. Atalho. Casa do céu. Tamandaré. Mata da dunas e praia. Vamos lá conhecer essa casa lá. E depois a gente vai voltar e subir isso aqui, ó. Vamos para as dunas. Beleza? Vamos? Já sentou ali. Já cansou, já. Galera, aqui no caminho a gente já vê uma placa. Atenção. A casa do céu tamandaré está interditada por risco de queda de sua estrutura. E para avaliação das intervenções necessárias para sua recuperação. Vamos tentar chegar lá de perto. Não vamos entrar nessa casa do que foi a casa do seu tamandaré. Casa do tamandaré. Então, vamos tentar chegar próximo e ir lá para mostrar para vocês e depois partir dunas. E galera, eu acho que eu vi um... Tem uns pássaros ali, mas eu acho que eu vi um macaquinho subindo ali. Eu vi um macaquinho subindo bem aqui nesse pé de coco. Então, pessoal, na trilha, nós, a caminho da casa do seu tamandaré, né? Nós encontramos a prensa daquela antiga que, para quem conhece, são os pessoas mais antigos. Hoje em dia são poucas, eu acho que, pessoas que utilizam isso. Que é um tronco de madeira feito de pequi, né? Um tronco antigo de pequi, que eles colocam a mandioca, né? Acho que é mandioca em qualquer estado do Brasil que fala. É. Aí, ali, daquilo ali tem um processo longo, que é até que lá mostra lá mostra. E é aquele negócio ali que é a famosa prensa. É, galera. E essa prensa aqui, galera, está há mais de 150 anos aqui, ó. Isso aí. Esse tronco. E esse tronco é uma madeira de... Era uma árvore, no caso, né? Que se transformou... Árvore de pequi, amor. Que esse tronco aqui é a árvore de pequi, que está escrito ali, né? Que eles utilizaram para fazer, né? A farinheira. Que eles falam que é a prensa para fazer farinha. Só que não faz só farinha. Faz beiju, tapioca. E eu acho que... E a farinha, né? Só que... Hoje em dia eu acho que já não utiliza isso mais. Então, galera. Então, essa prensa que está há mais, como diz ali na placa, está há mais de 150 anos aqui, galera. Nossa, é história demais, galera. E lá no fundinho, se dá para vocês ver, ó. Lá, mais atrás, é a casa do seu Tamandaré. Vamos chegar lá de próximo. Não pode entrar, como a placa ali atrás anterior diz. Que... Ela está em reforma. Então, gente. Chegamos à casa do seu Tamandaré. Ali, ó. Segundo as escrituras que temos no caminho, foi a única casa que não foi soterrada na época de 1940 e 1970. Ela sofreu um processo de soterramento. Então, a casa do seu Tamandaré foi a única casa que não foi soterrada durante essa década aí. E ele conseguiu viver aqui, cuidando das plantinhas, das árvores aqui, até 2006. Isso. Né? Foi a única casa da construção da antiga vila. Que ela não foi soterrada. Não, que ela não foi soterrada, né? E aí, as arvorezinhas que ele cultivava aqui eram cambucá, mangabá, pitanga, caju e araçá. Aqui, alguns moradores, turistas, vinham, trocavam algumas coisas com ele através dessas frutas aí. Aqui temos a fotinha, ó. Do seu Tamandaré e a sua esposa. Preparando óleo de coco. E eles vivem aqui até em 2006, galera, ó. Deixa eu ver se eu vou pegar pra vocês aqui. Que é até 2006, ó. Ele viveu aqui nessa casa. E ela tá interditada porque tá a risco de... De queda. Que por ser muito antiga, as pessoas não podem entrar lá dentro. Porque muita gente entra por curiosidade. Então, como ela é muito antiga, ela pode cair, né, gente? Olha só, tá muito velhinha. E aguentou muita coisa, né? Porque muitas casas caíram. Então, galera, como lá no vídeo lá interior, eu disse pra vocês que a gente ia subir a Dunas lá. A gente vai passar por aqui, galera, ó. Do lado da casa do seu Tamandaré. Vamos pegar essa... Não vai entrar não, que o povo tá voltando. Vamos pegar essa trilha aqui, ó. Tem uma trilhazinha aqui do lado da casa. Eu acho que já vai dar acesso à praia, né? Pelo barulho que a gente tá ouvindo. Vamos que vamos. Olha a trilha. Rapaz, é só chegar numa trilha, hein? Ali, amor, olha como é que ela vai. Olha lá. Uh, que bidá. Ó Dunas aí. É Dunas aí, amor? Olha o que bidá. Rapaz, basta das trilhas que a gente passou lá em Tacaré. Que não dá pra esquecer. Chinelinho. Ó, uma das coisas que eu vi muito aqui em Taúna, né? Tem muito essa... Subidinha. Subidinha? É. Ah, meu bem. A gente já passou por coisa pior que esse aqui, não já? Não. Nossa, de perder o fôlego. Sim. Será que aqui vai dar acesso a onde? Tchau. Aproveitando aqui um pouco aqui da praia de Itaú, nós tomamos um banho ali, eu vim cá pegar o celular pra gravar pra vocês, ali tá a Ana, tomando ali um banho aqui nas piscinas naturais, se vocês observarem tem muita gente nas piscinas naturais, fica depois da trilha do seu tamandaré ou tamandaré, aí ó, top ó, saindo da, pegou a casinha ou pegou a subida da dunas ali, vocês vão dar o acesso aqui ó, top galera pra ficar ali ó, massa, tem muita gente ó, tem umas meninas ali também ó, se banhando, tranquilo lugar. E a Ana tá ali, vindo. Olha que bacana aqui a praia de Itaú, ó, massa hein, se você vê aqui, deixa nos comentários aqui galera ó, massa pra caramba, ó, e olha o mar, top ó. Top, 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 top ó, vamos chegar ali naqueles quiosques ali ó, vocês tá vendo ali, não sei se vai dar pra ver né, é, na frente ali tem um monte de barraca, de quiosque, vamos dar uma olhada ali, e vamos pegar dunas, sentido, eu acho que vai sair no próximo vídeo, no próximo vídeo a gente vai conhecer Conceição da Barra. Vamos que vamos, acompanha a gente aí galera ó, se você é inscrito ou é novo, acerte o vídeo até o final. Se gostou, se inscreva, deixa o like aí, comenta o que você tá achando aí, é muito importante pra gente. Olha aí galera, bem bastante movimentado aqui o baleário ó, muita gente ó, quiosque, vocês acham de tudo aqui em Itaúna, ó. E aí galera ó, vamos subir a dunas, e tem até trator aqui em Itaúna, ó, ó o tratorzão ali, e aqui tem uma passarela ó, vamos colocar aqui os, os havaianas né. A Ana já até colocou a dela, que é quente, e vamos subir a dunas ali, galera ó, e Itaúna, bem bacana, top. Agora pessoal, olha só, vamos subir essas dunas lá em cima ó, vamos subir ó, o povo indo, o povo indo, o povo voltando. E aí, acabamos de passar por aqui ó, barraca do, sal da terra, ó, tem a plaquinha aqui ó, muito top. E lá vamos nós, vamos lá, fazer uma caminhada aqui nas dunas agora. A areia tá quente, e aqui tá bastante quente né. Nossa, hoje tá um solão daqueles. Tá bom pra o que gente? Agora uma praia. Tá uma praia, pra quem gosta de praia, hoje tá top. Sabadinho. Mas eu pagava o preço do... Ó. A caminhadinha boa agora ó. Então galera, acabamos de chegar aqui em cima das dunas, e olha que massa, é um desafio tá. Olha o mar que lindo daqui, tá lá. Olha lá, a visão do mar galera ó. Olha, ainda bem que a gente não precisa descer aqui. Olha o mar que lindo daqui, tá lá. Olha lá, a visão do mar galera ó. Vocês que acompanham essa caminhada aqui, porra, Itaúnas galera. Beleza? E agora a gente vai pra... É, na vila. Não, a gente vai passar na vila ainda. Vamos conhecer lá o tronco lá galera. E tem uma igreja lá também. E depois, que vai ficar no próximo vídeo, concessão da barra galera. E aqui já é uma descida. Massa. O difícil não é subir, quer dizer, não é descer, é subir. É, ainda bem que a gente tá descendo, como a gente veio pela trilha né. Que areia quente. Areia super quente. Agora nós estamos aqui no centro da vila. Estamos chegando aqui. Tem lugar pra estacionar ou não? Tem. Vamos estacionar por aqui. Aqui é a igreja. Lá tá o tronco. Bora. Lá tá o tronco. Aí pessoal. Tronco. O povo gosta muito de tirar foto. O Wagner tá lá dentro. Ele é enorme. Tem muitos anos aqui. Olha o Wagner ali. O Wagner saiu dentro dele. E olha só. É um dos chamativos do lugar. Logo lá na frente tem a igreja né. Tem a igreja São Sebastião. E aí essa árvore faz muito sucesso aqui. Vai lá o Wagner vai filmar dentro agora. Aí galera que interessante. Isso aqui você encontra em Itaúnas galera. Olha que massa. Massa lá ó. A vista ali ó. Já dá pra ver a igreja Ana Paula né. Olha que massa. Top ó. Então galera ó. Ali ó. Ó igrejas. Seu Sebastião. Só o seu Sebastião. E aqui tá ela. A famosa igreja ó. Daquilo de Vila de Itaúnas. E ó. Aqui é a Vila de Itaúnas. Massa galera ó. E agora vamos seguir. Pra Conceição da Barra. Beleza? Então galera ó. Estamos deixando agora a Itaúnas para trás galera. E... É um campo. É um campo né. Maritacas. Então galera. Deixando Itaúnas para trás. E vamos agora passar lá em Conceição da Barra. Vocês vão acompanhar no próximo vídeo galera. Beleza? Então né meu amor. Sim. Bora e... Fui.